Música Classificados Cabo SUS Música Muito bem, chegou a hora de fazer um grande negócio O senhor, então a senhora que está procurando fazer bons negócios Aqui nos Classificados Cabo SUS Pequenos negócios e grandissíssimos prejuízos E aqui no Prejoca, anunciando aqui com a gente E vem aqui também comprar nossos produtos Temos aqui na barraca, Deus me ajude, tá certo? Barraca aqui de todos nós Nós temos aqui para vender na nossa barraca Fazemos aqui os trabalhos de mão de cure e pé de cure Aqui o senhor e a senhora ajeita sua unha Coloca de molho bem aqui, olha Coloca de molho na água de coco, tá certo? Deixa de molho para tirar as coxecas tudinho E o senhor vai ficar com uma mão limpa Ótima, maravilhosa Vai passar o smart da cu que a senhora quiser Tá certo? E aqui também a gente faz o trabalho de... A gente amola tesoura, amola alicate, amola teçado, amola facão A gente faz de tudo aqui um pouquinho Para sobreviver, você já sabe, a pessoa tem que fazer de tudo hoje E muito bem, aqui o senhor tem também creme de tal, tubo de pasta, arretalho Traga sua escova e vem nesse comodinho aqui mesmo Vedemos também café, um caneco de café O senhor sabe por apenas suplenta centavos Aproveita e toma um pouquinho de água mineral aqui com a gente Tá bom? Aqui no salão, bazar e mecearia, restaurante Deus nos ajude, tá certo? Venha aqui e amole a sua faca e o seu teçado De graça, o senhor ganha isso Tudo isso no maior conforto Assistindo essa bela televisão aqui Olha só Aqui o senhor assiste os programas da sua preferência Programa Os Cabo Sul na TV O senhor assiste aqui mesmo, tá certo? E tem mais, quer lavar o cabelo? Nós temos água da bala limpinha Lavando com shampoo que vai tirar sua caspa E vai dar um brilho e uma suavidez no seu cabelo Tá certo? Então muito bem, o senhor está querendo fazer esses grandes negócios Está precisando? Venha aqui na barraca, Deus nos ajude Que quem sabe unidos investeremos E para aqueles assaltantes que querem tirar a nossa renda Do nosso trabalho Olha uma cacetada para dar-lhe uma porrada na cabeça Francisco Ludinato Jesus de Caprio Diretamente que da barraca, Deus nos ajude Para o programa Os Cabo Sul na TV Tá certo?